Eita menim, alô minha galera de Brejo Santo, é estouro papai Em nome de H Produções, RP Produções Eita menim, alô minha galera de Brejo Santo, vem na segunda vez aqui Olha o swing, vá! Eita menim, alô minha galera de Brejo Santo, vem na segunda vez Eita menim, alô minha galera de Brejo Santo, vem na segunda vez Eita menim, alô minha galera de Brejo Santo, vem na segunda vez Já dei várias voltas no motor Mas não encontrei ninguém assim Eu só preciso de uma chance Para poder dar certeza em você E não vou desistir, não faço assim Agora que achei a pravesseira pra viver Por várias estradas andei Por muito tempo eu procurei Mas só agora encontrei você Várias mulheres passaram na minha vez Entre as lindas das mais lindas Mas nem eu igual a você Agora que achei a pravesseira pra viver Vida de vaqueiro não é fácil Pra ganhar uma morena não achou Tem que ser o melhor Tem que ser o melhor Eu juro que de todo eu falto Só pra poder estar em tração Eu perdoe a perder o cabelo A terra guarda bem o meu Mas eu ganho o seu Estou no meu Vai o swing, vai Eita nasceu o vaqueiro de longe Bota a cura bem Alô meu parceiro de longe Juro que já tentei de tudo Já dei várias voltas no motor Mas não encontrei ninguém assim Eu só preciso de uma chance Para poder dar certeza em você E não vou desistir, não faço assim Agora que achei a frase certa pra dizer Por várias estradas andei Por muito tempo eu procurei Mas só agora encontrei você Agora as mulheres passaram na minha vida Entre as vendas as mais lindas Mas venho Vida de vaqueiro não é fácil Pra ganhar uma morena, a sua Tem que ser o melhor Te juro que de tudo eu faço Só pra poder estar em seus braços Eu vendo me aprender ou me amar Tá se ela guarda bem fechado Mas eu ganho o seu Vida de vaqueiro não é fácil Amadeus é Deus Mais ou menos assim As novinhas são demais Quando o vaqueiro quer até nos pede mais As novinhas são demais Vou mostrar pra essa galera como é que está Olha o swing Aonde tem mulher bonita a gente vai atrás A sessão de vaquejada sempre é bom demais O vaqueiro espera e entra e sabe aonde tem Não fica sem ninguém, sabe quem é capaz Aonde tem mulher bonita a gente vai atrás A sessão de vaquejada sempre é bom demais O vaqueiro espera e entra e sabe aonde tem Não fica sem ninguém, sabe quem é capaz A mesa cheia de cerveja É beijo, é fluido, de gelo, a mulher anda quebra assim É diversão à noite, é boa brincadeira As novinhas são demais Quando o vaqueiro quer até nos pede mais As novinhas são demais Eu vou mostrar pra essa galera como é que está As novinhas são demais, as novinhas são demais Todo vaqueiro canta nos pede mais As novinhas são demais, as novinhas Vou mostrar pra essa galera como é que está Olha o swing Aonde tem mulher bonita a gente vai atrás A sessão de vaquejada sempre é bom demais O vaqueiro espera e entra e sabe aonde tem Não fica sem ninguém, sabe quem é capaz Aonde tem mulher bonita a gente vai atrás A sessão de vaquejada O vaqueiro espera e entra e sabe aonde tem Não fica sem ninguém, sabe quem é capaz A mesa cheia de cerveja É beijo, é fluido, de gelo, a mulher anda quebra assim É diversão a noite inteira É boa brincadeira As novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o vaqueiro canta nos pede mais As novinhas são demais Eu vou mostrar pra essa galera como é que está As novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o vaqueiro canta nos pede mais As novinhas são demais, as novinhas Vou mostrar pra essa galera Olha o swing Alô meu parceiro Tomás Os terrenos cinco Fica e vem novinha O novinha organização Calma, relaxa, respira, vai contar até três O que tá passando eu também já passei Também já sofri, mas eu já sofri Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinha nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou da deprê porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogar da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é ala Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogar da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é ala Calma, relaxa, respira, vai contar até três O que tá passando eu também já passei Também já sofri, mas eu já sofri Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinha nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou da deprê porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogar da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é ala Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogar da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é ala É swing papá Seu patrão matou o seu bem Ameaçou-se jogar da sacada 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 Com essa vaqueira Até a morte leva o chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Com essa vaqueira Até a morte leva o chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu tô no mar E vou me embriagar Bebê até cair Tá namorando e tá ficando Com outro cara e que não é eu Ela também tá bem falando Traindo o namorado Tá namorando e tá ficando Com outro cara e que não é eu Ela também tá bem falando Traindo o macho dela Tchau, tchau, tchau Valeu, legal Assim, ó Com essa vaqueira Até a manta leva o chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Com essa vaqueira Até a manta leva o chifre Ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu tô no bar Eu vou me brilhar Bebê até cair Tá namorando e tá ficando Como outro cara e que não é eu Ela também tá me enrolando Traído namorado Tá namorando e tá ficando Como outro cara e que não é eu Ela também tá me enrolando Traído namorado Pode um swing, pá E se mete o vaqueiro de moço Em nome da H Produções E RP Produções Ver mais o swing Olha o swing Se eu não tomar Faz o sonho Eu vou ligar pra ela Ela tem que ouvir Se a dobra e a gás Já perde a razão Eu vou ligar pra ela Vou abrir meu coração Olha o swing, pá Olha o swing, pá Agora já soubeu no chacal Mas meu parceiro é divaçador Que bom foi isso Quando eu tenho assumido a nossa relação Você pra mim é já o dono da situação E dessa vez eu estou sofrendo Ocupado foi isso Meu ego engoleu meu coração E ela foi embora Com toda a razão E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento E dessa vez eu vou ligar pra ela Se eu não tomar Faça isso aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que ouvir Se a dobra e a gás Já perde a razão Eu vou ligar pra ela Vou abrir meu coração Se eu não tomar Se ela não voltar O que vai ser de mim Vou morrer saudade Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Olha o swing Chegaram de brejo, são Você pra mim é já o dono da situação E dessa vez eu estou sofrendo Ocupado foi isso Meu ego engoleu E ela foi embora Com toda a razão E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento Mas dessa vez eu vou ligar pra ela Se eu não tomar Se ela não voltar Vou morrer saudade Vou morrer saudade Ela sabe que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Se eu não tomar Traz mais uma aí Se ela não voltar O que vai ser de mim Eu vou ficar nesse bar Até curar meu coração Estouro papai 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 Eu vou ser a ser cana, o velhão e se prepara Parando o dono do bar, que ele não se atrasar Eu vivo em cima, a rua me sentina Seu jeito de ser, que aqui é de ninguém O mundo tira, depois da sua vida Traz o som do carro, aê Eu já tô vendo, para a sua vida Eu já tô vendo, para a sua vida Várias a vinha da cena, vai descendo Eu já tô vendo, para a sua vida Várias a vinha da cena, vai descendo Várias a vinha da cena, vai descendo Várias a vinha da cena, vai descendo Tem nome de H Produções e RP Produções Melhor ir se preparando, fala pro dono do bar Que ele não se afastar, me vou ensinar Vou com a sua filha, com o dedo de ser E a queda de ninguém, que o mundo tira Depois da tequila, lá do sol do carro, é Eu já tô vendo, agora a sua vinha desce Eu já tô vendo, agora a sua vinha desce Vai descer, vai descer, vai descer Agora a sua vinha desce, vai descer, vai descer Eu já tô vendo, agora a sua vinha desce Eu já tô vendo, agora a sua vinha desce Vai descer, vai descer, agora a sua vinha desce Vai descer, vai descer, agora a sua vinha desce Vamos dançar, velho Vamos botar pra descer Vamos botar pra descer Vamos botar pra descer Pela madrugada, tô dentro de um santo E de tanta móvel em rada Vem pro que é parada, troca o que é parada Atrás, tão doente, soeira, redonda Bateu na minha casa, toda perfumada Sentindo que minha vó dançou, ela é de cara E não dá nada, a boca é soinada Remesse gostoso, eu tô cansado de ver Então senta, senta e concentra Experimenta, remesse gostoso Tudo que tá linda arrebenta Fica fomenta, empina e senta Vai devagar, enquanto que tu representa Experimenta, experimenta Experimenta, remesse gostoso Tudo que tá linda arrebenta Fica fomenta, empina e senta Vai devagar, enquanto que tu representa Hoje, ela tá tirada Pela madrugada Contento que o santo E de tanta móvel em rada Sempre preparada Sem pra qualquer parada Atrás, tão doente, soeira, rebostada Bateu na minha casa, toda perfumada Dizendo que minha vó dançou, ela é de cara E não dá nada, a boca é soinada Vai devagar, enquanto que tu representa Experimenta, remesse gostoso Tudo que tá linda arrebenta Fica fomenta, empina e senta Vai devagar, enquanto que tu representa Experimenta, remesse gostoso Tudo que tá linda arrebenta Fica fomenta, empina e senta Vai devagar, enquanto que tu representa Fica fomenta, empina e senta Vai devagar, enquanto que tu representa Fica fomenta, empina e senta 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 Vem aprender a dança que é bem demais A envolvência da batina do papai E tem medo quando o sol não bate A corneta, a corneta E a cara por roda, o migrão vem do paredão Vai de aceno, vai de aceno, vai de aceno Vai de aceno, vai de aceno, vai de aceno Solta, 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 solta Solta, 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 sol Vamos lançar comigo assim Em nome de H-Posições, H-Posições Quem me vê dançando assim Mão pra frente e tira a tira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e tira a tira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Já vem daí, não consigo te avisar O mundo gira, palmas pra volta se o mundo dá Palmas pra volta se o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, você veio e suculou Mas você ainda sobrevive, minha mãe Por isso comprei a missão que o bebê é Já é que eu sei que você está bem Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida No seclado, já som de alvo E na guitarra, bebe bastante Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida O mundo gira, palmas pra volta se o mundo dá Palmas pra volta se o mundo dá Ah, já falei pra geral que eu lhe diversou O conhecimento era limpo, porque veio e mudou Mas é que ainda sei a minha vida Por isso cumprei com a condição E tudo é ter fé Cadê esse estado que está certo? Quem me vê não sou assim Mão pra mim se divertir Eu tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê não sou assim Mão pra mim se divertir Eu tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Isso, 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 você é prova disso Vamos gostar, galera de frente Vamos gostar, galera de frente Vamos gostar da roça Já demitido, só fecha, não tem conta Que nem tem ciúdo Fiz um amador, uma decepção Trouxe um amor encomendado do lição Não me tratou bem, não me deu valor Espera que eu me enlheço esse tipo de amor Só decepção no meu coração Sumprindo você que eu tenho uma vez que é mal Tô limpando a garita Me traz lixo Tô limpando você Tô limpando você Tô limpando você Tava lixo Tô limpando a garita Me traz lixo Tô limpando você Tava lixo Tô limpando você Tava lixo Já demitido, só fecha, não tem conta Que nem tem ciúdo Fiz um amador, uma decepção Trouxe um amor encomendado do lição Não me tratou bem, não me deu valor Espera que eu me enlheço esse tipo de amor Só decepção no meu coração Sumprindo você que eu tenho uma vez que é mal Meu cupido é garita Me traz lixo Tava lixo Tava lixo Tava lixo Sumprindo você que eu tenho uma vez que é mal Tava lixo 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 Amém.